Outra coisa que eu queria falar com vocês, antes de anunciar a minha convidada. Gente, vocês sabem o que é podcast? Podcast é um lugar que foi criado antigamente em mesinha de bar, em boteco, pra gente bater papo. Não é entrevista. Entrevista a gente tinha o nosso querido amigo Jô Soares, tinha também Marília Gabriela, eu tenho ainda, acho que ela tem programa ainda. Aqui é bate-papo, é bate-papo. Então, a convidada fala, eu falo, todo mundo fala, tá bom? Que eu sei que tem um monte de gente que fala assim, Paula, você não pode falar? Eu posso falar. Ninguém vai calar a transa aqui. Ai, ai, ai. Tá querendo me calar? Tá querendo me calar? E outra coisa, hoje a gente não vai comer, mas de vez em quando vai ter um torresmo, uma feijoada aqui em cima, e vocês se acostumem. Tá o flow aí, o pessoal bebe, fuma uma coisa, e tá maravilhoso. Um dia eu quero também tomar um aqui. E a gente pode, gente. Podcast é totalmente fora dos padrões de entrevista, tá bom? Não sejam chatos, por favor. Bem-vindos todas as outras pessoas que estão aqui no canal. Quem quiser fazer perguntas pra convidada, é só deixar aqui embaixo cinco reais no nosso, eu ia falar podcast, no nosso superchat. Então vai lá no superchat, cinco reais, manda uma pergunta que eu falo pra convidada, porque hoje vai ter polêmicas aqui, porque nós vamos falar de cafetinagem, prostituição, Europa, Brasil, e um monte de coisa. E com vocês, ela maravilhosa que está se despedindo do Brasil, Paula Velasquez. Estadá! É Miss? A louca. Miss Cass. Miss Panca, a louca. Foi quase espancada, gente. É muito triste a vida de uma travesti no Brasil, entendeu? Quando a gente tem amigas que tem uma amizade um pouco tóxica, que te subjulga e fala que você não pode discutir com ela, porque ela tem toda uma legião de seguidores fervorosos que vão em cima de você se você falar qualquer coisa contra ela. Então ela é um amor de pessoa, ela me trata muito bem, entendeu? Inclusive, eu ganho caixa louca, né? Ganho caixinha. Eu falei pra ela assim, fia, eu vou amarrar uma... Hoje eu fui me arrumar na casa dela, quem viu nos stories. Eu vou amarrar uma corrente na sua perna quando der... Cárcere privado. Quando der seis e pouco, eu puxo o carro com você arrastando. Ó, gente, ó. Paula, como você é enrolada? Jesus é mais. Mas chega aqui junto com você, querida. Ah, querida, porque eu me atrasei por sua causa. Não, por favor. Vamos lá, que o pessoal tá esperando polêmica. Primeiro tu vai embora, fia. Eu vou, né, gente? Eu vou atrás do, né... Do Larjan, porque o Brasil tá, assim, um pouco complicado, né? Eu fiquei, assim, um pouco mais, muito feliz, né? Porque pude estar num momento que não foi tão histórico, né? Quanto eu queria, mas, né? É isso. A gente conseguiu adiantar, assim, as coisas. Não vou poder estar aqui no segundo turno, infelizmente, né? Mas fazer o quê? Estarei confiando que vocês serão ótimas pessoas. Né, pessoas? Porque eu vou rezar por vocês depois. Deixa eu te falar. Você já tinha costume de ficar um pouco no Brasil, um pouco na Europa. Aí agora você ficou bastante no Brasil. Foi devido à pandemia? É, teve todo um contexto, né? Primeiro teve... Estava tendo problema da pandemia, né? Eu passei... A pandemia começou em 19, né? 16 de março de 2020. Exatamente. Não, 2019 já, não? 20. Foi 2020? 2020. Então, eu já estava... Eu já tinha... Eu tinha acabado de chegar na Europa. Tava na Polônia. E eu passei todo esse período crítico, né? Que foi do princípio da pandemia. Lá, porque fecharam aeroportos, fecharam tudo. E eu fiquei, literalmente, presa na Polônia. Durante um ano, querida. Presa, bem doida, né? Aquela coisa assim. Aí, depois, quando deu uma amenizada, eu vim pro Brasil. Aí, fiquei aqui como eu sempre faço, né? Eu vou, fico mais ou menos um ano, um ano e meio por lá, no máximo. E venho para o Brasil rever as minhas queridas amigas. Né, querida? Fazer o quê? Aí... E ai de mim, você não trouxe a presente. Ai de você. E aí, é complicado. Então, aí... Geralmente, é isso mesmo. Eu vou, fico um tempinho lá, né? Pra recuperar o poder aquisitivo. Aí, ela volta bonita, né? Bonita. Aí, quando começa a ficar feia, assim, um pouco capinga. E ela volta de novo pra lá, entendeu? Vou recuperar um pouco do que foi tirado do Brasil. Não é, Aloka? Tá. Pra gente começar já falando da cafetinagem em si. Como que foi a sua primeira ida pra Europa? Como que você decidiu ir? Teve apoio de cafetina? Como é que foi? Não, não. Eu, graças a Deus, assim, eu tive uma sorte muito grande. Porque eu tive pouquíssimo contato. É, assim, eu diretamente tendo que estar na mão de alguma cafetina. Assim que eu cheguei, eu conheci a Didiane. Que você também chegou a conhecer. A gente sabe que ela não era das piores, né? Ela era aquela até bem tranquila, bem amigável. Comparando com outras que a gente já ouviu falar e que a gente chegou a conhecer. Ela era maravilhosa. Um amor de pessoa. Então, eu fiquei muito pouco tempo. Muito pouco tempo, né? Aquela coisa assim, né? Com ela. E logo depois eu me desvinculei. Digamos assim, que eu fiquei... Sozinha. Por mim, né? Mas tive contatos... Como chama quando a gente tem contato? Contatos imediatos. Eu tive alguns contatos imediatos com outras, né? Não foram, assim, tão agradáveis quanto a da primeira. Mas, assim, o meu período na mão de cafetina foi bem curto. Eu acho que no máximo um ano. Digamos assim, alto. Jogando alto, entendeu? Mas você falou que passou por mão de outras cafetinas? Não. Eu tive contatos imediatos que é o quê? Você tem que... Por exemplo, quem vive em Campinas. Você sabe que na época que eu cheguei tinham várias. Tinha Sueli das Correntes, né? Que é a famosa Sueli Scala. Tinha a Nicole. Tinha... Né, Nicole? É, Nicole. Gente, que tem prato, a gente se sente. Tinha a afinada Thelma. Tinha a afinada Sônia. Todas são afinadas, gente. Que triste. Sueli afinada. É, todas são afinadas e falecidas. Que... O Lorunas tem aí um lugar bem maravilhoso, a louca. E aí, o que acontece? Eu tive esses contatos com algumas pessoas. Eu sempre me dei bem. Com outras, nem tanto, né? Fazer o quê? Mas é porque a pessoa também não se dava bem com ninguém. Então, eu não seria uma exceção, né? But, o meu contato direto mesmo, assim, de dizer... Eu estive na mão de uma cafetina foi muito curto. E quanto à viagem pra Europa, graças ao meu bom Deus, não foi com cafetina. Foi com uma grande amiga minha, a Carla, que você conhece. Que ela que me financiou, me ajudou financeiramente para que eu realizasse esse sonho europeu. Sonho de boneca, né? E aí, eu fiz o voo da beleza. Eu estava, assim, lá no fundo, né? Porque como era o voo da beleza, pra não destuar, eu estava lá no final, no pneu. Então, aí, foi isso. Então, no caso, pra mim, pra Europa, não foi dependendo de uma cafetina, né? Ela pagou pra mim, pagou os custos, né? Dessa viagem, o meu traslado. E aí... E aí, depois, eu a reembolsei, entendeu? Dentro do possível. Fui pagando, assim. Bom, então, você não foi com cafetina. Ah, bom dia. E aí, depois, eu a reembolsei.